A cara de playboy, mas é favelado Se tá na piroca, dá pra uma louca, novinha gostosa Se tá na piroca, dá pra uma louca, dá pra uma louca, dá pra uma louca Novinha gostosa, dá pra uma louca, joga no molho baixinho pra mim Essa vai bater, enviando a paredão, no paredão da coroa, tá ligado? Relâmpago McQueen, RF Paredão Cara de playboy, mas é favelado, tudo tatuado e capítulo disfarçado A cara de playboy, mas é favelado, tudo tatuado e capítulo disfarçado Elas admiram, eu sei que tu gosta, vem pro capítulo pra dar pra uma louca Dá pra uma louca, dá pra uma louca, dá pra uma louca, novinha gostosa Se tá na piroca, dá pra uma louca, dá pra uma louca, novinha gostosa Dá pra uma louca, dá pra uma louca, dá pra uma louca, se tá na piroca Dá pra uma louca, dá pra uma louca, dá pra uma louca Dá pra uma louca, eu já mandei dar em pitch Se tá na piroca, dá pra uma louca, dá pra uma louca, novinha gostosa Dá pra uma louca, dá pra uma louca, dá pra uma louca, se tá na piroca